O Bora Tomar Uma foi assim, você falava de sacanagem, aí começou a pegar. Como que você viu? É. Posso responder? Pode. Então, foi uma brincadeira. Foi em 2016, se eu não me engano. 2015 ou 2016. Uma brincadeira. Eu já tinha tomado todas. A gente fez um vídeo e eu não imaginei que ia repercutir tanto. Tanto é que eu nem tinha Instagram, não tinha Facebook. Aí o pessoal começou a compartilhar e deu aquele boom. Então, assim, foi uma brincadeira mesmo. E aí começou primeiro a rodar no grupo do WhatsApp, né? Eu lembro do terceiro de você e você andava de moto na época. E você com a galera de moto. Você começou a chegar pelo grupo de WhatsApp, eu lembro que chegou você ainda bem mais nova. Acho que isso deve ser 2016, 2017, por aí. Você estava chamando de velha, Denis? Não, eu falei que você era bem mais nova. Ó, bem mais nova. Você só é nova agora. Quando você está? 23, 24? 27. Porra, e a Vênus está velha? Eu estava com 21. E eu lembro de ter recebido o seu vídeo nos grupos de WhatsApp. Grupo de homem, né? Grupo de futebol, tudo. Aí todo mundo tinha uma dúvida se era homem, se era mulher, se era um transexual, o que que era. Ao mesmo tempo era bonita e gostosa, mas falava grosso, mas bebia. E era uma confusão danada. Mas assim, vagabundo ficava louco, né? Com você. Mesmo sem saber o que era, né? Se é homem ou é mulher. Até hoje, tem gente que tem as suas dúvidas, né? Se é menino, se é menina. Por que a voz é assim? Sim. E aí eu lembro que, sabe? Quem mostrou pra gente lá no Encrenca, que trouxe a ideia, falou Tadeu. O finado Tadeu. Verdade. Esse ano passado acabou deixando a gente, teve um infarto fulminente e morreu, tudo. Mas ele trouxe pra gente e falou assim, pô, olha essa menina. E a gente já tinha recebido, na verdade, eu já tinha recebido, acho que o Ângelo também. Mas a gente não tinha contato. Aí, eu não lembro. Aí eu arrumei, eu que arrumei o contato de alguém. Falei, ó, achei o Instagram dela. Aí eu mandei pra ele, ele falou com você. E você veio pra São Paulo. Você nunca tinha andado de avião quando você veio aquela vez pra São Paulo, não foi isso? Não, eu já tinha andado, mas eu nunca tinha ido sozinha.